O debate continuar, eu aqui, vocês aí, sou Cláudio Emílio Cassarotti, peço para que vocês vejam esse vídeo até o fim, não se esqueça de fazer seu comentário, tratamos de todos os assuntos de relevância nacional aqui, política partidária, eleições de 2018, enfim, todos os assuntos. O porquê não votar nesses caras que estão aí, aqui nesse canal também nós debatemos isso, tá bom? E vou falar sobre o ônibus do Luiz Inácio Lula da Silva que levou dois tiros, mas todo mundo sabe que, todo mundo sabe, até os índios lá da aldeia vizinho de Quédio Iguaçu sabem que o tiro foi dado pelo pessoal do MST, da CUT e da Curriola que acompanha o Lula. É claro que já houve comentário que os ônibus estavam vazios, mas até agora só uma jornalista falou que tinha jornalista dentro do ônibus. Eu espero para ver, gostaria de saber quantos jornalistas tinham dentro desse ônibus. Mas tudo bem, mas é bem coisa do PT. Vi agora há pouco a dona Grace Hoffman, a senadora do Paraná, fazendo um discurso sobre o acontecido. Ela que deveria já estar presa, juntamente com o marido dela que foi preso um tempo desse atrás, mas foi liberado graças ao STF, aquele puxadinho dos políticos vagabundos, né? Porque o STF tem um grupo de juízes lá que só serve para soltar vagabundos. Enfim, nós somos obrigados a ver essa senadora viajando em dia que ela deveria estar trabalhando em Brasília. Mas não, acompanhando o outro bandido, o colega dela, Luiz Inácio Lula da Silva. Infelizmente, mas eu espero, eles gostariam que a Polícia Federal fosse investigar, os peritos da Polícia Federal fossem investigar. Mas, como a Polícia Federal tem muita coisa para fazer, uma coisa que eu não entendi também, que o Luiz Inácio Lula da Silva vive falando que a Polícia Federal não serve para nada e agora queria que investigasse. Mas ainda bem que não vai ser feito desse jeito. Quem está investigando e vai mostrar a verdade é a Polícia aqui do Paraná. Ainda bem que aqui tem peritos competentes sim, responsáveis sim, tanto quanto na Polícia Federal. Então, não precisa federalizar esse tiro dado no ônibus do Luiz Inácio Lula da Silva, porque sabe que não ia acontecer nada. Atiraram estrategicamente no bagageiro. Será que eles acharam que o Lula estava dormindo dentro do bagageiro? Só deve, né? Um abraço e até o próximo vídeo.